Estamos de volta com o Bahia Motor e agora vamos falar de competição, porque foram três dias de muita festa no Oeste Baiano. Foi a realização do Campeonato Brasileiro de Velocidade na Terra. Claro que a equipe do Bahia Motor esteve por lá e vai mostrar tudo agora pra você. Roda aí! Novo Voyage, conectado com sua vida! Dose extra de adrenalina no último final de semana em Luiz Eduardo Magalhães, com a realização da prova de abertura do Campeonato Brasileiro de Velocidade na Terra, nas categorias Autocross e Kartcross. O evento valeu também pelo Campeonato Baiano de Velocidade na Terra, Recôncavo e Oeste, na categoria Turismo, e o Super Baiano, que reúne os pilotos das duas regiões da Bahia. Promovido pela Confederação Brasileira de Automobilismo através da Comissão Nacional de Velocidade na Terra, o evento foi organizado pelo Clube de Pilotos do Oeste, que montou uma completa estrutura para receber pilotos de várias partes do país. Durante três dias, as competições movimentaram a cidade e deixaram os boxes do Autódromo Júnior Poleto em ritmo frenético de trabalho, com pilotos e mecânicos se revezando nos serviços. Não faltou nada nos três dias do evento, e a união foi o fator fundamental para o sucesso das competições, e isso foi destacado pelo presidente do Clube de Pilotos do Oeste. Trabalhamos muito, dois meses aí, com preparo de pista, organização, ligando para pilotos, confirmando as presenças de todo mundo, todo o Brasil aí do Autocross, e mais o Kartcross, né? Que nós fizemos a primeira etapa do Brasileiro de Kartcross, a nível nacional, aqui em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. E tudo que o Clube de Pilotos do Oeste da Bahia vem fazendo, tem o apoio do grande número de pilotos que fazem parte desse clube, né? Nós temos hoje 55 associados no clube, se não fosse a união desses pilotos, a gente não conseguiria fazer um evento tão bonito assim. E também não posso esquecer da Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães, que nos dá um apoio sensacional aqui, para a gente poder realizar esse evento. Um dos pontos de destaque no evento foi o serviço executado para molhar a pista, evitando a poeira no circuito do Autódromo Júnior Poleto, o que foi feito de forma extremamente profissional. T9-560, T8-355 e T6-120. Mas o que isso tudo tem a ver com velocidade na Terra? Vou mostrar para vocês agora, prestem bem atenção. Eu estou ao lado de um T9-560 cavalos de potência. Nesta máquina, Múrcio Almeida, que está ali em cima e vai descer para conversar com a gente, o Múrcio pilota esta fera com 560 cavalos de potência para molhar uma pista de velocidade na Terra. O T8 tem 355 cavalos de potência e o T6 tem 120 cavalos de potência. É uma cavalaria enorme. Múrcio, desce aí dessas alturas, Múrcio, para a gente conversar sobre essa fera que molha as pistas de velocidade na Terra. Esse é o Múrcio. O Múrcio tem 26 anos de idade e o Múrcio pilota esta máquina. Múrcio, não é tão difícil pilotar isso não, Múrcio? É nada, é fácil. Mas você vem da agricultura e lhe trouxeram para a velocidade na Terra. É muito diferente? Ah, é muito diferente, né? Porque a gente tem que ter responsabilidade para fazer um serviço desse, né? E não tem nem tanto tempo que você pilota esta máquina. Agora, como é que ela funciona? Ela tem computadores? Explica um pouquinho para a gente, Múrcio. É, tem GPS computadorizado, né? E é alto pra caramba. Como você pode ver, tem 560 cavalos, né? É muita força, muita potência. Você, numa pista de velocidade na Terra, usa muito pouco essa potência, né? Você vai sempre devagarzinho? É, sempre devagar, que não pode andar muito, né? É, 13 por hora, 12, 10, depende do comando do rapaz, né? E como é que você faz para molhar a pista e deixar a pista em ponto de bala para esses pilotos darem o espetáculo para todo mundo? Aí a gente tem que regular a vazão conforme o que o rapaz pedir, né? Aí a gente regula na medida certa, para nem molhar demais, nem molhar pouco. Tá gostando dessa nova tarefa, Múrcio? Tô gostando, muito bom. Tá vendo aí, galera? Isso é velocidade na Terra. Essas máquinas maravilhosas. Olha, tem... Múrcio, você tem quanto de altura, mais ou menos? 1,70m, mais ou menos. E esse pneu é muito mais alto do que a gente? Vamos lá, vamos encostar aqui, Múrcio, para a galera ver. Olha, dá só uma olhada. Esse é o 1 dos 8 pneus do T9 560 cavalos de potência. Múrcio, obrigada. Galera, olha, vamos para a pista porque já vai começar mais uma bateria, tá? E o programa Bahia Motor está em Luiz Eduardo Magalhães, oeste da Bahia. Para acompanhar de pertinho, para você, aqui na TVE, todas as emoções do Campeonato Brasileiro de Velocidade na Terra. Nas categorias Autocross e na categoria Kartcross. Essa categoria desses carrinhos lindos e maravilhosos, que você vai acompanhar todos os detalhes aqui. Muita emoção, porque são 63 pilotos competindo nesta prova. São 30 pilotos do Autocross, são 20 pilotos do Kartcross e 13 pilotos da categoria Turismo. Acompanhe com a gente, vá. Com várias competições em jogo, o tempo era curto para tantas baterias e a direção da prova não dava folga para os pilotos, alinhando uma bateria atrás da outra, para que todo o cronograma fosse cumprido. Olha, o Campeonato Brasileiro de Velocidade na Terra é disputado com muita adrenalina, principalmente nessa categoria, que é a categoria Autocross, considerada a Fórmula 1 do barro. Realmente são 30 pilotos que estão disputando cada espaço do circuito Júnior Poleto aqui em Luiz Eduardo Magalhães. É uma disputa para lá de acirrada. A principal categoria do brasileiro levou para a pista 30 pilotos de diversas partes do país, formando um dos maiores grids dos últimos tempos. Disputas acirradas levantaram o público nas arquibancadas e nos boxes. E depois de quatro baterias, o grande vencedor da categoria Autocross foi o piloto Rec Júnior, que elogiou o evento e curtiu a vitória. Primeiramente, quero parabenizar toda a equipe organizadora pelo belíssimo evento realizado aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Vocês aqui da Bahia estão de parabéns. Uma cidade que sempre nos acolhe muito bem. E sair aqui com a pole e com a vitória ainda muito melhor, graças a Deus. Vamos voltar para o Mato Grosso confiante e firme para o campeonato. Obrigado aí pela receptividade e a todos os organizadores da prova. Obrigado. Também valendo pelo Campeonato Brasileiro, a categoria Kartcross mostrou força com um grid de 20 pilotos, também representando vários estados brasileiros. O único representante de Salvador, o atual líder do Campeonato Baiano, o piloto Romero Sampaio, destacou a importância para participar da competição. Mesmo com todas as dificuldades, ele conseguiu fazer a melhor volta da prova. Foi uma experiência fantástica andar com mais de 30 karts, 20 karts. E enquanto lá eu andava com 7. Fazer um grid desse maravilhoso, uma pista maravilhosa. Foi muito emocionante para mim. Muito satisfatório. O grande vencedor da categoria Kartcross foi o piloto baiano Lucas Lazari, que emocionado, vibrou com a conquista. É muito emocionante competir esse campeonato, que está fazendo o maior sucesso no Brasil aqui agora, com o Kartcross. E é uma felicidade imensa poder conquistar o primeiro lugar na Bahia, nos Eduardo Magalhães, cidade que eu nasci. Agora a gente vai para Cuiabá, próxima etapa do Campeonato Brasileiro. Vamos reunir a galera boa, vamos descer para lá e vamos tentar trazer mais uma vitória. Nas disputas do Campeonato Baiano, na categoria Turismo, a vitória ficou por conta de Jackson Sodré, seguido por Leonardo Gonzato e Hamilton Silva. Mas nas disputas do Super Baiano, eles não foram tão bem. E explicaram o motivo. Acabei largando lá, lá em último, porque na primeira bateria meu carro acabou quebrando o motor e caí para cima aí, só que na primeira curva acabaram batendo em mim, acabei rodando e tive que fazer uma corrida de recuperação, mas mesmo assim não consegui o objetivo. A coisa foi boa, foi ótima, o carro estava maravilhoso, a pista que estava um pouco encharcada, como eu já tinha falado antes. Aqui em Leandro não tem mais carro besta, só tem carro bom, piloto bom, esse carro tudo top. E foi uma disputa gostosa, o que a gente fez, eu terminei em quinto lugar e estou aí na disputa para ver o que é que dá mais para frente no campeonato. Eu tive a infelicidade, encontrei uma lama ali, o carro patinou, deslizou, perdi o carro, capotei, bati no barrão, capotei. Voltei para a pista, o pessoal utilizou, tirei o suspiro do carro para a brisa e voltei com o óculos, com a segurança e voltei para a pista. Mas aí o carro deu um problema no motor agora, teve que parar, não teve jeito. Novo Voyage, conectado com sua vida.